O mês de julho de 1994 marca o início de um novo ciclo no Clube Desportivo Nacional. Depois de 22 anos à frente dos destinos do clube, primeiro como Presidente da Direção, depois como Presidente da Comissão Administrativa, Nelly Fraja Mendonça passa o testemunho, empossando Rui Alves como novo Presidente do clube. Iniciava-se assim uma nova etapa, onde o sucesso desportivo se combinou com um aumento significativo do património e 10 instalações. Neste dia, Rui Alves dava o primeiro passo no Clube Desportivo Nacional. numa caminhada apenas interrompida durante um ano em 2014 e que faz dele o segundo Presidente mais antigo do país, com 25 anos no cargo.